Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar Essa minha vida te augura Não se vá Estou partido no que sei Que você não vai te amar Não se vá O seu silbo e eu perco nessa minha vida te augura Não se vá O nosso amor não é mais, o mesmo é melhor Eu já não posso suportar Não se vá Não me abandone, por favor Hoje em você eu vou ficar louco É o Senhor que está Eu já não posso suportar Não se vá Minima chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com o nosso amor E nova vida vamos começar Não se vá Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar Não se vá 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 Beijinho de azouro Não me se vá O seu ciúme é o culpado É só minha Beijinho de azouro Não me se vá O nosso amor Não me vá Isso mesmo é melhor Se ele não vai embora Não me vá No meu adoro E por favor Hoje em você Eu vou ficar louco É o Senhor O que está Nos separado Todo a pouco Não me vá Não me vá Tinha uma chance Outra vez Pra ficar pra frente Provar no mar E me amar Muito amor E nova vida Vamos começar Vamos começar Meu amor Por favor Hoje em você Eu vou ficar louco É o Senhor Que está Nos separado Pouco a pouco Não me vá Não me vá Não me vá Em novo Vamos começar Vamos começar Vinda é a mal Com muito amor E nova vida vamos começar